Um fator importante para um bom resultado no Enem é o controle emocional. O ideal, segundo especialistas, é desacelerar o ritmo nesses dias que antecedem o exame e tentar relaxar e manter a calma. Os dias que antecedem as provas do Enem são de tensão e expectativa para os candidatos. Muito grande, não dá para saber mais o que a gente vai fazer, a gente fica desesperado para saber se a gente estuda tudo ou se a gente só se acalma e fica em casa, lendo livro, dormindo. As provas do Enem 2015 acontecem neste final de semana. No sábado, os candidatos terão 4 horas e meia para resolver questões de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. No domingo, os candidatos terão uma hora a mais para realizar as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e a redação. O Lucas, que tenta uma vaga para a medicina, continua sua rotina de estudos. Estou estudando em casa quase todos os dias, no final de semana, que tem que descansar, mas às vezes até no final de semana tem que estudar, lendo as revistas do Enem, usando a internet para o meu próprio benefício, por exemplo, buscando informações, que muitas vezes não tem tempo dos professores passarem em aula, porque é muita coisa, assistir jornal, descontrair, vendo filmes históricos. Então, é isso, acho que você tem que buscar a todo momento estar rodeado de coisas que vão te ajudar no Enem. O professor Lélio Amarães orienta os candidatos a mudarem a rotina de estudos nesses dias que antecedem as provas do Enem. Muitos deles acham que essa reta final é o momento de tentar recuperar, de aparar as arestas, solucionar os problemas que não foram feitos ao longo do ensino médio, e esse é um grande equívoco. O momento agora é de tranquilidade, calmaria, e a gente até poderia usar uma expressão mais contundente, é um momento de desaceleração. O educador sugere atividades alternativas, como assistir a um bom filme. Cada ser humano é um organismo diferenciado, então alguns acham muito interessante, acham viáveis, é um estudozinho mais leve, mais brando, outros, pelo contrário, preferem uma prática mais contrativa. Então, uma leitura, uma boa leitura, você quer guardar alguma coisa na mente, observe aí os fatos que aconteceram ao longo de 2015, ao longo dos últimos anos. O cuidado com o corpo também é essencial. O candidato, segundo o educador, deve observar até mesmo os alimentos que consome. Em especial a sexta-feira, nada de dormir excessivamente, mas nada de balada, nada de noitadas, bebidas sob hipótese alguma, alimentação nos dias de prova tem que ser uma alimentação normal, mas que dê uma carga de energia, alimentação tem que fornecer condições energéticas para a realização da prova, mas também não pode haver exagero sob hipótese alguma. A ansiedade dos alunos antes do Enem tem explicação. O exame se tornou a principal porta de entrada para universidades federais e para os programas do governo federal. Com essa revigoração do Enem, se é que a gente pode falar assim, a mudança dos objetivos por parte dos candidatos foi muito grande. Então, os alunos passaram a encarar isso aí, a visualizar o Enem como ingresso no ensino superior. E uma forma que hoje no Brasil não é absoluta, não é única, mas indiscutivelmente a maioria dos concursos de seleção às universidades públicas. Para os estudantes, como a Daphne, a pressão também é pessoal. Eu acho que é mais a gente colocando pressão sobre nós mesmos do que as outras pessoas, né? Porque a gente se cobra muito, a gente fica pensando, eu estou fazendo meu pai pagar a escola para mim, eu estou gastando meu tempo aqui, né? Então eu tenho que fazer isso valer a pena, eu tenho que dar retorno para esse investimento que meu pai está fazendo em mim. Mas, claro, todos confiam em uma boa prova. Tem que estar confiante, porque se a gente não confiar na gente mesmo, não tem ninguém para confiar. Então, eu acho que a gente tem que botar mais confiança em nós mesmos e acreditar que a gente consegue, porque se a gente não acreditar, a gente não vai conseguir nem começar a fazer a prova. Sempre tem aquele quezinho de, será que deu tempo de estudar tudo, será que eu vou liberar todas as fórmulas, mas acho que... Então, eu acho que a gente não vai conseguir, mas acho que é muito importante.